Vamos lá, Bleach! É ele que a gente quer um em quatro. Vamos ver, galera. Vem pra mim, seu maldito! Vamos ver. Vamos ver. Vamos sumonar em Asashiro e ter algo quente, moleque. Porque eu tô aqui pra pegar o cara, mano. Não vou. Não sei se eu vou pegar, galera. Mas eu vou gastar um pouco, minimamente. Tem um novo sumon que acabou de chegar também. Na verdade, já deve estar rolando aí. Quando eu tô gravando esse vídeo, ele não tá rolando. Ele está vindo. Porém, eu vou acabar postando o vídeo disso e do outro. E assim vai. Porque eu não quero deixar o Asashiro passar, galera. Então, vamos entrar. Vamos sumonar. Porque eu espero que esse frio me aqueça, galera. Então, vamos falar aqui do Spirits Are Forever With You Summons Justice. É, mano. Então, do dia 18 até o dia 24. Então, a gente tem uns dias ali pra tentar pegar o próprio Asashiro junto com uma galerinha aqui que, né? Meio mais ou menos, galera. Nós temos o Kugo. Essa versão nova com o Aporro. E o Grimo Joe. Esses aqui são três personagens, sei lá. Dá pra usar, galera. O lance mesmo é tentar pegar o Asashiro. Então, nós temos aqui os dois primeiros mais baratos. Eu vou jogar um pouco, galera. Vê se brilha, se não brilha. Eu não sei como eu vou fazer. Porque, se eu não me engano, dos outros aqui, eu tenho todos, cara. Então, tá um pouco complicado, né? Eu até poderia guardar ou sumonar em outras coisas, galera. Que nem a gente já teve aí o meu vídeo basicamente gastando um pingo aqui nesse Baragun, né? E, talvez, até poderia jogar nele, né? Aqui também eu poderia jogar, galera. Esse daqui é legal, cara. Mas eu acho que eu peguei o Kisuke, só não tem o Shinji, né? Esse é um sumon que eu nem comentei, cara. Mas, né? Ele vai até o dia 19, na real, né? Eu acho que já acabou, né? No tempo que eu tô postando nesse vídeo. Mas, querendo ou não, esse daqui era um sumon interessante pra se jogar. Os dois aqui são muito bons. E aí você tem uma gama dos outros personagens aqui que é legal pra caramba também, né? Mas, sei lá. Eu quero Asashiro, galera. E é nele que eu vou tentar. Então, vamos aqui começar esquentando no Kong Corner. Soltando pelo menos três aqui, né? Da hora que esse é o cantinho do Kong e fica o Urahara ali. Por que o Urahara tá no cantinho do Kong? Será que é por causa que a gente tá vindo da loja? E a loja normalmente é do Urahara? Dá pra comprar tudo na loja do Urahara, né? Aí o Kong tem um cantinho dele dentro da loja do Urahara. O Kong Corner. Vamos ver o que a gente pegou de bom. O que são os Rogue Oco? Rogue Oco? Rogue Ocu. É isso. Vamos aqui agora soltar uns acessórios. Vocês viram o meu vídeo lá, galera? De acessório. Rapaz. Fiquei até triste de postar vídeo de acessório. Porque eu fui esculachado no vídeo. Depois vocês dão... Entra lá no vídeo pra vocês verem. Assiste. Porque a galera... Os caras acabaram comigo no vídeo. Zig Noob. Já deveria saber. Zig isso. Zig aquilo. Eu falei... Meu Deus. Eu só queria sumular um pouco nos acessórios. A galera me humilhou. E a galera do British tem muito pro player ainda, né? Ah, não. Deixa eu ver. Vou soltar aqui uns 100, galera. Vou soltar uns 100 aqui. Pra tirar um pouco. Ai, quero ver quando eu fizer o vídeo de 10 mil disso aqui, né? Pelo amor de Deus. Imagina. 10 mil logo menos, hein, galera? Eu prometi esse aqui, ó. E esse daqui logo vem. Só segura aí. Daqui a pouco o negócio sai. Vamos sumular. Hum, hum. Peram, peram. Peram. Nós temos aqui... O que é que temos de bom? Eu vou deixar juntar, galera. Eu vou deixar juntar Brave pra fazer um de mil aqui dos Brave. Vamos soltar... Já logo 100 aqui, moleque. Drel. Drel. Tá bom. É bom que eu já tenho o personagem aqui pra upar os que eu vou pensar. Vou pegar aqui agora, hein. Arena Summons? E aí? Até joguei no Kisuke, hein, mano. Que isso? Pera que o Kisuke foi. Poderia jogar ali também. Poderia jogar mais aqui também. Posso jogar meu Free. Devo jogar meu Free. Vamos de Free, galera. Ó. Nada. Fazer o quê? Tá bom. Então, vamos lá. Justice. Eita, galera. Quantos orbs será que eu vou gastar? Vamos soltar no primeirão aí pra ver se já brilha. Já vem o asa e a gente já para. Vamos lá. Brilha, brilha, brilha. Brilha, brilha, brilha. Não brilhou. Brilha, brilha. Brilha, brilha. Brilha, brilha. Brilha, brilha. Uau, galera. Finalmente peguei esse personagem que eu tanto queria. Falar nisso, não tem versão desse. Geneba. Um bagulho assim, né? É cinco estrelas, né, galera? O último personagem lá, Frasson do Barga, veio. É um cinco estrelas. Então talvez a gente tenha Muito personagem ainda pra se ver no game Vocês vão ficar ligados não Mas vamos lá, vamos gastar os primeiros Aqui que são baratos Baratinho, baratinho Os dois primeiros aqui 200 Orbs, a brilhada A brilhada, é agora, hein Asa, vem Grimo Joda Grimo Joda Mas brilhou normal, galera Lembra que quando brilha normal Pode brilhar de novo, vamos lá Duas mãos seguidas Cadê, cadê, calma Calma, calma Jogão, jogão Ajuda nós Não, 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 não Vamos, Asa Ah, galera Tô muito trola Será, mano Que o Asashiro vale um garantido, galera Já foi quanto? 350 Orbs 600 Orbs Por Asashiro Finalmente eu baixei de 2k de Orbs, hein Vamos lá Bora Que 3 estrelas 3 estrelas não 3 borboletas, cadê? Ah, trola Ah, trola Não, trola Aí tá trolando 3 borboletas e não veio uma rejeitada Hum, mano Hum, galera Eu tô esquentando já aqui no Em São Paulo, cara Já tô até esquentando de raiva Cadê, mano? Ah, não Asashiro Ah, mano Aí tá trolando aí Demais já Ah, não Vai se lascar, mano Ô, Joe Ah, não Pelo amor de Deus Fazia muito tempo que eu não vim aqui pra me ferrar, mano Ah, não Tá tirando Ah, mano Gastei 850 Orbs E brilhou uma vez só Pra ver um repetido, mano Qual a chance? Ah, velho Mano O que que eu faço? O que que eu faço, velho? Ah, eu vou gastar, galera Mano Step garantido, velho Asashiro Cadê, Step 5 Um garantido, galera 850 Mais 50 900 Mais 200 1100 Orbs Por Asashiro, velho Mano Se não vir ele Eu vou tiltar um pouco aqui Cara Eu não devia ter feito isso Asashiro vale tudo isso, Zig? Pra mim é só pelo fato de ser Algo muito importante pro Blitz, galera Ah, mano Vamos ter que subir sem caimão Vamos ter que fazer evento de pontos Pra voltar essas Orbs Porque é isso, galera 1100 Orbs Até o garantido por Asashiro Que empate Vamos lá, Blitz É ele que a gente quer 1 em 4 Vamos ver, galera Vem pra mim Seu maldito Vamos ver Arrancar Cesta Grimzol Mano Mano Não é possível, cara Se não brilhar mais uma Mano Pelo amor de Deus, jogo Brilha mais uma Mano Só mais uma Brilhadinha Por favor Não Faz isso comigo não, velho Faz isso comigo não, velho Ai, meu Deus do céu Ah, galera Ah, galera Trollu, mano Meu Deus Eu não jogo mais não, mano Siga Nem ferrando que eu jogo mais Meu último ticket de 5 estrelas Meu último salva a todos É isso, galera Não foi, não O Asa Bateu Asa E foi embora Porque o Zigg, ó É isso E esse é o vídeo de hoje, cara Acabei de pegar esse Moe, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, não Tá trollando, galera É isso Essa foi o Foi a tentativa da trolação Tamo junto Espero que vocês deixem o like aí Mesmo que eu tenha me lascado todo Mas a Shiro foi-se embora É isso Tamo junto, hein